Já abrimos a contagem regressiva para o UFC Brasil, que acontece dia 19 de janeiro em São Paulo. E na coluta principal, teremos a tão aguardada estreia de Daniel Sarafian, finalista da primeira temporada do TUF Brasil. Agora vai, né Daniel? Tudo pronto? Tudo pronto, vamos para a guerra. Como é que foram os treinamentos? Ó, foram perfeitos. Estou muito feliz com toda a planilha que foi cumprida. Isso me deixa bem relaxado para fazer uma boa luta, porque ela foi cumprida da maneira que deveria ter sido. Bom, você foi finalista da primeira temporada do TUF Brasil, mas uma lesão acabou te tirando do último combate. Como é que foi esse período para você? O que você aprendeu com essa experiência? Ah, no momento foi bem difícil, foi triste, né? Eu estava bem ansioso para fazer a final, mas não foi possível. E logo que eu fiz a cirurgia, eu já me dei conta de que eu deveria esperar um pouco e que eu deveria ter a melhor mentalidade para não deixar aquela tristeza me sucumbir, né? Então eu tirei, eu tirei, eu extraí tudo de bom daquele momento e agora eu vou ter a minha oportunidade. Estou super feliz. Eu me sinto muito melhor, com muito mais recurso técnico agora no meu retorno do que antes de eu me machucar, porque eu fiquei machucado, mas eu não parei de treinar. Eu treinei o que deu para treinar, então eu treinei nos meus limites, né? Eu estava com o braço esquerdo operado, fiquei treinando com o direito. Eu fui treinar chute, então assim, eu assisti bastante treino, acompanhei lutadores da equipe fazendo corner. Então, fiz parte dos bastidores do UFC, tanto aqui no UFC Rio quanto no UFC em Las Vegas, quando o Demi lutou, fui no vestiário, vivenciei. Então eu acho que eu só lucrei, eu estou voltando muito mais experiente para poder fazer a minha estreia. E eu soube que no seu treinamento teve muito chute rodado, muito chute alto, né, Daniel? Enquanto eu estava lesionado, fazendo base, eu fui treinar Karate, Kukushin com o mestre Demir da Costa. Então eu aprendi a fazer bastante coisa nova aí e não se surpreenda se eu usar. Falando um pouquinho mais sobre o Daniel Sarafian, qual você acha que é o seu diferencial no combate? Ah, eu acho que eu sou um cara muito intenso, né? Eu acho que eu vou para frente, eu ponho ritmo na luta, eu ponho pressão na luta e eu também aguento pressão. Então eu acho que isso com certeza faz uma diferença. Eu vou mostrar cada vez mais aí que sempre minhas lutas vão ser fojadas de suor, vai ser sempre fojada de guerra, de batalha. Eu nunca vou entregar a luta de bombejada, eu vou buscar sempre essa vitória até o último segundo. Tá certo, Daniel. Olha, muito obrigada pela entrevista, boa sorte no seu combate, na sua estreia. E para fechar na medida, um recado para a galera que está ligada na gente. Galera, continue acompanhando, tamo junto, vou buscar sempre o melhor para mim e para vocês. E conto com a colaboração e com a torcida de todos. Muito obrigado pelo carinho recebido até o momento. Tamo junto, obrigado. Obrigado.